Fala galera, aqui quem fala é o Jack Frost com mais um vídeo no canal E bom galera, hoje irei ensinar a vocês como fazer um Drop Pad Machine Que é aquele famoso Drop Pad de DJ's, de música eletrônica, correto? Pra ensinar a vocês como fazer aqui no Survival Craft Bom, é bem simples e fácil de fazer galera Então, se vocês querem um tutorial, beleza? Vamos pro tutorial agora, peraí, deixa eu mostrar como é esse negócio Pra quem não conhece muito bem Ele só fica mais legal a noite, quer ver? Peraí, pô mano, tô todo cagado aqui Peraí, vamos colocar de noite, ele fica só mais legal assim Cadê? Eita mano, tá tudo escuro, cadê? Cadê? Ah, tá aqui Ó galera, que negócio foda que tem aqui nesse game, mano Olha aqui, descobri Bom, é um negócio de LCD, velho Eita porra, acabei quebrando ali Opa, pensei que quebrei Mas enfim, né galera Se vocês querem um tutorial, já irei pro tutorial Ensinar a vocês como fazer isso daqui Beleza galera? Então, é isso galera, vamos pro tutorial E veremos fazer o Doom Pred, beleza? Bom galera, voltamos Aqui, é, vou ensinar Primeiro passo é Peraí galera, tô todo bugado aqui Peraí, deixa eu ver O que iremos fazer Ah, lembrei Bom, primeiro passo é cavar 6 de distância, beleza? Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis Seis aqui, oh porra, isso Aí vocês cavam mais 6 e vão, ó, contando com esse aqui Esse daqui, né? A gente vai Um, dois, três, quatro, cinco, seis Isso aí galera E vamos de novo, né? É só engolhar ali galera É só engolhar, é só engolhar É bem simples de fazer isso daqui, beleza? É só engolhar isso daqui Então bora lá galera Preciso só quebrar isso daqui Agora, agora vem a parte mais trabalhosa, né? Galera, então iremos cavar Vamos tirar isso daqui, peraí Vou explicar pra vocês, peraí galera A gente vai cavar 3 de fundura, beleza galera? Ó, a gente cava Peraí, deixa eu só Meu Deus do céu Então galera, vamos cavar Aqui tem um, né? A gente cava mais dois Um Vai meu Deus Um, dois Aí Pronto galera E agora a gente vai tirar todos esses daqui, ó Tá vendo essas terras aqui? A gente vai ter que tirar tudo Fazer tipo um quadrado, entendeu? De 3 de fundura Então, bora lá galera Deixa eu só Organizar aqui E a gente vai cavar Tirar isso daqui Já já eu mostro pra vocês como irá ficar, beleza? Tô todo bugado, velho Bom galera, tem que ficar ao menos assim, beleza? Tem que ficar desse jeito assim Deixa eu só tampar aquilo ali Tem que ficar assim, galera Lembrando, são 3, tá? Mas se quiser fazer só com 2 Também dá certo Agora vem um passo mais chato Que é Colocar esses blocos aqui, galera A gente precisa desses blocos aqui Que são esses daqui, ó Vamos aqui Galera Deixa eu ver Aqui Volta aqui E é esse famoso bloco aqui Que tem tipo um botão, entendeu? Porque onde que vai passar A energia Então é um Water Throw Break Sei lá O nome dessa bagaça aqui Então, vamos lá, galera A gente precisa voar aqui Pera aí Deixa eu só voar Virar o Superman aqui E a gente tem que colocar esse daqui Esse pontinho aqui, ó Tem que ser virado pra cima Beleza, galera? Deixa eu só Meu Deus, mano Tá anoitecendo já Meu Deus Então, bora anoitecer logo E amanhecer logo nessa bagaça Né? Pronto Aí a gente tem que colocar Encher isso daqui, beleza, galera? Vamos encher Isso daqui Então, vou pausar Pra o vídeo não ficar muito longo Lembrando Isso daqui tem que ficar Pra cima, galera, ó Pera aí Esse negócio aqui Tem que ficar pra cima, entendeu? Então, vamos lá A gente vai encher isso daqui em cima, beleza? Deixa eu só pausar o vídeo Pra não Pronto, galera Voltamos E a gente já enchei isso daqui, ó Tá vendo? Tudo pra cima Esses pontos aqui Tem que tá tudo pra cima Senão não vai funcionar, beleza? Então, bora lá, galera Agora a parte do sistema De como vai funcionar Bom A gente vai usar o RT Que é esse aqui, ó Esse RT aqui Reitim E esse fio azul Beleza, galera? A gente vai utilizar esses dois E vamos fazer isso daqui, ó Bom Pode pegar em qualquer bloco aqui Deixa eu só Mano, acho que eu vou dar uma claridade aqui Rapidinho Pera aí, galera A gente coloca o RT aqui, ó Beleza A gente vai colocar o RT aqui Esse negócio aqui, ó E aí a gente vai enchendo em todos Entendeu? Colocando em todos aqui Pra ele passar a energia Pra gente colocar Os LCD em cima, entendeu? Então é bem simples mesmo Pra fazer isso daqui, galera Muito simples É um tutorial Fiz hoje, né? Inventei hoje isso daqui, galera Descobri, quer dizer, né? Descobri como fazer isso daqui E achei muito foda mesmo Vocês sabem que isso daqui É muito foda, né? Fazer isso daqui Então Então bora lá Colocar É só encher isso daqui, beleza, galera? Só tô dando uma demonstração De como É fazer isso daqui, beleza? É muito simples mesmo Muito simples Depois eu mostrei Quais os LCD Eu utilizei aquele ali Não, aliás Eu utilizei todos Então bora lá, galera Eita, pô Cadê? Eita, mano Vai não? Aqui Ah, tem de item Tem de item Então bora lá Aqui E aqui 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 Eita, pô Apagou, apagou Então bora pegar uma tocha aqui, galera Pra gente clarear Cadê? 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 Passei direto Mas enfim Aí Vamos clarear essa bila Fica aqui Se não ficar tudo escuro Eu não consigo enxergar nada Entendeu? Então bora lá Cadê? Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus Ah Ah Que não Isso Ah, mano Ah, mano Ah, rapa merda Que merda Brincando, viu, galera Estou usando aqui Pronto Terminando? Terminamos Terminamos Então a gente Encheu isso daqui Tudo, galera Agora vamos pra parte Dos LCDs Não, aqui é de qualquer preferência Vou colocar isso daqui Tá vendo que já ficou montado Né, galera Ó Então é só espalhando aí Então Mostrar onde que fica Esses LCDs Então, galera Cadê? Fica aqui embaixo, ó Ó Tem o White Que é o branco Esse daqui é o Ciano Aquele ali Aquele azul ali Bem clarinho Esse daqui é o vermelho Azul Amarelo Verde É Laranja E roxo Beleza Então, utilizando aqui Que eu utilizo mais Azul Vermelho Não White não, velho É azul É azul É, tem que ser azul Amarelo E verde Esse daqui é o Que eu mais utilizo, galera Eita, meu Deus Eu só peguei os negócios Errado, mano Que é isso, velho Que é isso Só bom fazer em tutorial Viu, galera Orange Verde Amarelo Isso Aê, galera Então, esse daqui Vocês vão montando Vai de acordo Com o seu gosto Beleza, galera É, de acordo Com o seu gosto mesmo Eita, meu Deus do céu Ah, galera Ah, galera Ah, galera Oh, meu Deus Ah Cadê? Isso Agora sim Pegou o acerto do azul Ah, tá com a bexiga Não ter pegado o azul Orange Eita, meu Deus do céu Ah, mano Não é o tamanho do lenço Que é isso Meu Deus Ah, não Não Lembrando uma coisa, galera Não repita Não repita As cores Beleza Fica mais legal assim Acho, né Na minha opinião Fica com Ah, mano Pelo Meu Deus Um do Doop No seu survivalcraft Dois Claro, né Pode ser qualquer versão Também que funciona Talvez Se tiver o LCD Na primeira Que eu não lembro Mas, enfim, galera Espero que tenha gostado Do tutorial Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Beleza Se inscreve aí No canal Então, é isso, galera Obrigado por ter assistido E Até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau